Fala galera que tá falando é o YouTube do canal Chafurda Rua trazendo mais um vídeo pra vocês e é Chafurda Pois é galera o vídeo de hoje é uma retrospectiva do canal Chafurda Rua de 2017 Então vou passar pra vocês alguns dos vídeos que foi marcante no canal Eu queria poder colocar todos os vídeos aqui nesse único vídeo aqui Mas o problema é que ia ficar muito grande E eu acho que só os vídeos que eu escolhi vai ficar um pouco longo Mas eu espero que você assista até o final É uma homenagem para todos os meus inscritos aqui do canal que me assistem aqui no YouTube E eu queria agradecer a vocês, estamos quase chegando a 4 mil inscritos no canal E eu conto com o apoio de vocês pra gente bater até o final do ano, beleza? Então vamos lá, se inscreve aqui embaixo no canal, aqui no botãozinho de inscreva-se E não esquece galera, deixa o like nesse vídeo aqui Porque se você não deixar o like, o YouTube não vai mandar mais vídeos pra vocês É como se vocês assistissem os vídeos e não gostassem Então deixa aqui o like aqui embaixo e curte aí o vídeo até o final, beleza? É nóis, tamo junto e falou galera! E a próxima pergunta que a gente fez foi o Douglas Melo Fonte Ele colocou o nome da sentidão nascimento todinha Ele não teve pena de colocar as palavras na letra da vida, das cores dele Ele perguntou assim, você já comeu areia? Não E a próxima e última pergunta que a gente fez foi a Amy Kelly Você já respondeu sua mãe e saiu correndo para não levar surra? Vamos perguntar a minha mãe Nada melhor do que perguntar para a pessoa que me batia Vamos lá perguntar ela então pra saber se sim ou não Vamos lá Vamos lá Bem galera, eu roubei o canal do meu tio e eu vou mostrar o meu material escolar Aqui é um nojinho de cera Isso aqui é um bocado de réguas Se você percebe Isso aqui é lápis de cor Vamos que eu vou guardar isso tudo Bem, se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal E aí galera, a gente vai atrás aqui das bombinhas que a gente vai fazer o vídeo Eu estou querendo comprar pelo menos umas 500 bombas E vamos ver se a gente vai conseguir encontrar aí Nesse solzão aí, tamanho da pé mesmo Porque não tem carro nem moto Mas é isso aí, vamos ver se a gente encontra aí E aí E aí E aí E aí Então galera, sem mais delongas Sem tais Vamos lá para o primeiro desafio Quem mandou foi o Welton Westklin Um abraço pro meu amigo Welton Esse eu quero ver, hein Jafurda, rua, rua, rua Não para de comer Quem tá me falindo é você, Leitão Quem me falo foi você Vaza de perto de mim, dragão Eu não consigo mais viver Eu tô cheio de contra Pois é galera, eu vou criar um novo quadro aqui no canal E o nome do quadro é Minha Mãe Responde Então o vídeo vai ser com nada mais nada menos Com a minha mãe Chega aí, meu velho Pois é galera, essa é a minha mãe Mãe dá um alô pra galera aí do Youtube E aí? O que você acha dessas pessoas que ficam usando essa droga Chamada Snapchat? Show, pra mim isso aí é uma coisa legal Essa droga é uma coisa legal? Não, droga não Snapchat, né isso? E como é que é o nome, mãe? É, Snapchat Muito obrigado por me ajudar A tá crescendo o canal Compartilhando os vídeos Curtindo Chamando mais amigos para participar aí Dessa família E eu só tenho a agradecer Então galera Assiste até o final aí É um vídeo simples Fala galera Aqui tá falando do Youtube do canal Charfur da rua Trazendo mais um vídeo pra vocês E é Charfur Tem de bike BMX Tem de skate Tem de arrancadão galera É E tem muito welling Tem todos os tipos de esporte Reenvolvido em uma associação E o que que a gente fez? A gente pegou E fez um grande evento Pra gente arrecadar alimentação Não perecível Pra gente entregar para as famílias É Como um presente de Natal De final de ano Agora é um momento tão esperado E qual é a ideia? Eu vi no Manual do Mundo É que ele pegava Fazia um buraco aqui né Ele abria aqui Daí ele O que que ele fazia? Ele pegava Tirava todo o líquido de dentro Colocava na vasilha Olha só que lindo Olha aí galera Aí eu passei lá na Marcela Quando eu passei na Marcela Ficou me encarando de novo Aquela cachorra lá Já te falei pra tu Não dar confiança pra Marcela Eu não dou confiança Mas parece que ela perdeu A bunda na minha cara Mostra que ela perdeu A bunda na minha cara Sabe a foda daqui E não posso nem me limpar Ter de escargui não desceu E agora o barro fedeu Ninguém aguentou e correu E não posso Até sangrou Revelei agora que viado eu sou O negão me pegou Cê meteu tão forte que me abrochou Me arregaçou Até sangrou Fala galera que tá falando Da YouTube do canal Chafurda Rua Trazendo mais um vídeo pra vocês E a Chafurda Galera como vocês gostam Pedem nos vídeos Comentando Faz mais vídeo com a tua mãe Faz mais vídeo com a tua mãe Então galera Mais um vídeo com a minha mãe E esse vídeo aqui é muito diferente É de leite né É croco leite né Eu percebi que é bom Eu nunca vi esse chocolate na minha vida A primeira vez que eu vi Mas deve ser bom É tipo crocante Na bolinha De chocolate Frango 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 Eu já tô cansado Só que o meu pó nunca mais fica duro Oh franguito Na gopa cara eu pareço um palito Mas vou tomar bobo escutar o que eu digo No meu braço vai parecer que tem um filhoso Sabe o que é que faltou? Faltou uma feijoada de verdade Como é que eu vou falar de uma feijoada se eu não tô comendo? Vai aproveitando e esquenta o mistério Vai engordando Vai engordando Vai engordando Vai engordando E hoje a gente vai fazer com uma coisa muito diferente Então vai ser o seguinte Uma palavra, uma música Quem errar já sabe Pega um tipo de água diferente Que tá dentro do balão Vocês vão saber Vocês vão saber quando for na hora Vai doer né velho Não, para isso aí ó Vai doer Vai doer agora Porra Esse aqui também joga o bola bem Quer dizer Eu acho né Joga o bola bem Tentamos O Thiago aqui Não sabe como é que ele é né Grande oferente Bola muito Então galera Eu vou aqui apresentar pra vocês Os novos integrantes Minhalo e Mello E o Xelbaca O Guilherme Tá cagão assim Não Tu tá ablugado Vem morrer É um passo atrás da minha Pode olhar aí Que tem quatro Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida A provisão das minas é Vamos pra prazer Sabe o que é que faltou? Faltou uma feijoada de verdade Como é que eu vou falar de uma feijoada Se eu não tô comendo? Chamei meu amigo E fui lá pra casa Abre a geladeira Pega a feijoada Eu vou comer